Gente decente que assiste o nosso canal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar pra vocês, vejam logo aí na frente, essa é a droga Zio. É um negócio milionário do momento. Eu vou fazer um giro com vocês aqui, num raio de dois quilômetros, pra gente ter noção do que é tantas farmácias em Fortaleza. Se vocês assistirem o vídeo de ontem, de antes de ontem, dos episódios passados, aí vocês vão ver na rua quantas farmácias que existem aqui na cidade. Então nós vamos dar um giro rápido aqui, num raio de dois quilômetros, que chama a atenção a quantidade de farmácia que dobrou em Fortaleza nesses últimos três anos. É uma coisa impressionante. Aquela na esquina a gente passou, aqui já tem outra nessa esquina, né? Então é cada esquina, as avenidas são cheias e as ruas, os bairros, que nessa esquina tem outra, né? É sempre lotado assim o estacionamento das farmácias. Então é o negócio do momento. É o negócio rentável desse momento agora, negócio milionário. E vamos dobrar aqui na direita, logo aí vai ter mais algumas. Fazer uns dois quilômetros aqui, pra vocês terem noção, um raio de dois quilômetros, o que é esse negócio. Aqui a gente pega na nossa direita. Começou uma neblinazinha. Aqui vai ter mais um bocado, fora os shoppings, né? Fora os shoppings, que dentro do shoppings tem muito. Aqui já começa, aqui ó, começa aqui, nessa esquina. Aqui nessa esquina também, nessa outra esquina também. Aqui nesse shoppings tem outra aqui. E aí nós seguimos mais um pouquinho, aqui nessa avenida, Ossoares. Aqui já tem outra grande, aqui é um drive-thru. Essa da esquina aqui. Isso num raio bem pequeno. Ali na outra esquina já tem outra, bem grande. Aqui outra, então é uma... Aqui outra, ó. É uma em cima da outra, na verdade. Vamos mais pra frente aqui um pouquinho. Aqui nessa esquina já tem outra. Isso tudo pertinho, gente. Eu fiz uns cortes no vídeo aqui, pra tentar mostrar. Mas é questão aí de dois quilômetros, dois quilômetros e meio. Aqui na esquerda tem mais. Dois quilômetros e meio que eu falo, não é de uma pra outra, não. É o trajeto que nós estamos fazendo. Então, são muitas. Sem falar as que tem dentro do bairro aí, que a gente tá passando só pela avenida. Gente, esse fenômeno de farmácia aqui, esse absurdo, se deve à concorrência. Ali na esquina já tem outra, ó. Se deve ao quê? Essa PagMenos, o dono da PagMenos é cearense e a matriz dela é aqui em Fortaleza. Essa droga CIL, ela é uma multinacional e veio pro Brasil. E ela atacou forte exatamente no foco da PagMenos, que é aqui em Fortaleza. Você vê, tem uma PagMenos, bem aqui em um quarteirão, aqui já tem outra. É a cada quarteirão. Eles, num período de três anos, abriram tantas farmácias que chamou a atenção da população no geral. Até quem não é muito ligado nessa questão, chamou a atenção. Então, começou a disputa. Um abre em uma esquina, outro abre em outra, outro abre em outro. E começou. Aluguel de 30, 40, 50 mil em prédios estratégicos pra farmácia. Eles não estão nem aí pra pagar. É café pequeno pra eles pagarem esse valor. Então, essa coisa, ela se multiplicou de uma forma que parece que estavam adivinhando a pandemia. Mas não é. Eles estavam numa briga gigante de concorrência. E agora, estão faturando alto. A gente só vê filas de carro nos estacionamentos das farmácias. E duas, três vezes ao dia, o carro forte. Aqui, outra droga de si, ó. Então, é carro forte, fazendo a coleta. E são muitas farmácias. Se você vê no vídeo passado, no segundo vídeo passado aí, a gente ali na UDOTA, um absurdo de farmácia. Aqui na esquerda, também, ó. São várias. Então, é um fato que chamou a atenção. Não é bem o segmento do nosso canal. Mas, nós vamos mostrando o que está acontecendo no dia a dia na cidade. E isso me chamou muito a atenção. É um fato bem curioso que, no momento, é quem está ganhando dinheiro. É um sistema milionário esse sistema de farmácia. Aqui, nós vamos pegar na direita. E a coisa aqui está feia, viu, gente? E aquela coisa, a gente não pode relaxar com os cuidados, né? Os cuidados da máscara, os cuidados da higienização, até mesmo dentro de casa. Porque a aglomeração hoje, ela está dentro das nossas casas. Por que eu falo isso? Porque tem vários casos aí que eu tenho acompanhado ao longo dessa semana. Pessoas praticamente amontoadas dentro de casa. E alguém tem que sair para comprar, para pagar. E leva essa contaminação para dentro de casa. Então, tem que ter muito cuidado, até dentro de sua própria casa, com o seu ente querido ali. Com as pessoas que estão na tua volta ali. Não ficar muito perto. Infelizmente, tem que ser assim. Mas a aglomeração, no momento, ela se encontra maior dentro de casa hoje. E tem um fato curioso que as pessoas que estão perdendo emprego em outros estados estão voltando para a casa dos pais, de tios e se aglomerando mais ainda. E isso faz com que aumente o número de contaminados. Uma coisa que eu tenho observado bastante, onde eu tenho passado ao longo do tempo. Se a gente pudesse analisar o que contamina mais. Eu diria que é o dinheiro e as máquinas de cartões. Mas, pelo que eu tenho avaliado por onde eu ando, por onde eu passo, você chega no estabelecimento ali, fica prestando atenção da movimentação. E eu acredito que é no contato com o dinheiro e as máquinas de cartões. Acredito muito que a maior contaminação é relacionada a isso. Casas lotéricas, bancos e estabelecimentos comerciais. A gente tem que ter muito cuidado e vamos seguir em frente. Que dias melhores virão, se Deus quiser. Então é isso. Mostrar esse fenômeno de farmácia aqui em Fortaleza. Chamar a atenção de todos. E relatar um pouquinho, bater um papo com vocês. Gravar mais um vídeo aqui da nossa cidade. E vamos ter dias melhores, com certeza. Grande abraço, tudo de bom! Tchau, tchau!